Música Bíblia na mão, no coração, pés na missão, irmãos queridos, precisamos de um bom coração Mês de junho, coração de Jesus, para entender o assunto de hoje, dia do combate às drogas Vida sim, drogas não E neste dia de combate às drogas, somos convidados, convocados à reparação das pessoas Da família, da sociedade, porque o drogado também é vítima A droga é uma questão não só pessoal, é um problema de um sistema social bem orquestrado De produtores de droga, traficantes de droga, agentes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e etc Que mal, é um período mal Portanto, a questão das drogas é um cancro maligno numa sociedade enferma Olha lá, numa sociedade enferma Então não vamos só culpar não, vamos recuperar Droga é um prazer ilusório Droga é uma atração fatal, mata E quem se aproxima das pessoas, como fazem os amantes dispostos a conquistar alguém na droga Isso mexe com os desejos, as fantasias das pessoas que se lançam para esse assédio Dos que querem ficar ricos com o dinheiro sujo da droga Isso mesmo é o assédio das drogas Inicia-se aí uma escalada ao abismo Para uns é faturamento financeiro Para outros gera 400 bilhões de dólares por ano Mas atinge 10% dos jovens Sendo que cada dependente destrói 4 pessoas Ou até 6 pessoas com a violência das drogas Ingerindo drogas E vamos dizer que isso vem de grandes sofrimentos Grandes desilusões E de gastos E de mortes O cálculo final é alarmante O sistema das drogas Denuncia Os erros de amor que vêm da família Da sociedade e das amizades Na família Onde há um excesso de liberdade Crises conjugais Crianças não amadas Ausência do lar A família tornou-se o caminho para as drogas Feriu o coração O lugar onde as pessoas Hoje permanecem o menos possível É a família E aí Como a família pode ser um remédio Para o combate às drogas E é no sentido social Quer dizer, na sociedade Que se desenrola este sistema das drogas Que bem conhecemos Portanto, há uma delinquência social Anterior à delinquência individual Sendo assim Não há droga suficiente Para preencher o poço sem fundo Do coração humano Que deseja ser amado O sistema das drogas E nesse sistema Estão ainda incluídos Os assaltos Os acidentes O trânsito O sequestro As eleições Com o dinheiro da droga O narcotráfico O aumento da AIDS Vamos então acreditar Que esse mundo Pode ser curado Como celebramos O dia do combate Às drogas E as armas serão O amor A misericórdia A educação A religião São santos remédios Obrigado Senhor Pela Fazenda da Esperança Tantas instituições Que recuperam Dependentes da droga E fique com Deus